E aí pessoal, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é com esse jogo de Android, Traffic Rider. É um jogo que você tem que pilotar a moto em alta velocidade no meio do trânsito. Então é muito legal, o jogo dá para se divertir bem aqui e começa com essa moto, é uma moto bem básica. Eu já tinha jogado esse jogo, mas faz um bom tempo que eu não jogo, eu não estava mais instalado no meu celular e agora eu instalei novamente para relembrar, é muito legal. E é isso aí, eu gostaria de, antes de mais nada, de pedir para quem gosta desse vídeo, clicar em gostei, dar o like, isso ajuda bastante o canal. E também, se ainda não é inscrito, clicar em inscrever-se para ficar recebendo aí no seu feed de nossos vídeos. E também, se você realmente gosta, pode clicar no sininho para receber as notificações. E também, quero agradecer ao apoio de todos os apoiadores aí do canal, o pessoal que está contribuindo mensalmente com alguma quantia pelo Apoia-se, que é um site bem legal para quem produz conteúdo, receber apoios. Então, se você quiser saber mais como se tornar um apoiador, é só clicar aqui no link da descrição, apoia-se. Enfim, os nomes dos apoiadores, eu vou mencionar aqui, é o Vinícius, 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 Rafael, 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 Morelo, Morelo, Morelo e Bruno. Então, a gratidão aí, pelo apoio de vocês, é muito importante para o canal. Enfim, conseguimos passar por uma fase. Vamos à próxima agora. Então, essa moto é bem básica, então, eu vou ter que trocar ela futuramente, aí nas próximas fases. Porque ela não tem muita velocidade também, ela não tem muita manobrabilidade, né? Ela é meio fraca para manobras, para fazer movimentos bruscos, então, vou ter que comprar outra moto na frente. Então, você vê, caramba, aqui eu passei pela brecha aqui, pela brecha da brecha ali. Então, vamos lá, seguir adiante aqui. Essa motinha, ela, acho que a velocidade máxima dela deve ser, talvez, nossa, bati aqui, ó. Ela deve ser 100 por hora, talvez. Acredito que não deve passar de 100 por hora. E aqui tem uns anúncios nesse jogo. Então, eu estou jogando no Android aqui, no Galaxy S9 Plus. E eu atualizei para o Android 10. Então, o Android 10, ele já tem um suporte à gravação do áudio interno. Então, quem já tentou gravar áudio, a tela, melhor dizendo, quem já tentou gravar a tela no Android, já viu que o áudio interno não sai na gravação, né? Ele sai o áudio do microfone. E agora, a partir dessa versão, a Google permitiu, né, que seja gravado o áudio. É claro que alguns apps podem negar isso, né, podem colocar no código fonte que eles não permitem a gravação do áudio interno. Mas, geralmente, a maioria, acredito que permita, né, principalmente jogos. Então, o áudio que vocês estão ouvindo aí é o áudio do jogo mesmo, né? É claro que eu não vou deixar muito alto, né, para não atrapalhar. Até porque esse é um vídeo ASMR. Um vídeo de relaxamento. Então, vocês podem ouvir o áudio bem baixinho, né, que eu vou deixar aqui só para não ficar também sem nenhuma referência. Até porque eu já gravei alguns vídeos aqui sem o áudio do jogo. E talvez não fique legal, né, a experiência de vocês. Mas isso no canal aí de gameplay, isso vai ajudar bastante, né, quem faz gameplays em celular. Porque vai poder ter o áudio do jogo mesmo, sem ser o áudio gravado pelo microfone do próprio celular. E também vai poder fornecer aí ao pessoal, aos seus ouvintes, aos seus espectadores, uma experiência melhor com áudio de qualidade. E também, se ele quiser, de fato, gravar o áudio, na verdade, se o youtuber, no caso, a pessoa que estivesse fazendo o gameplay, se ele quisesse gravar um áudio do original do jogo, tinha que fazer uma gambiarra, né. Tem um cara que ensinou a fazer uma gravação do áudio original do jogo, do áudio interno do celular, no Android. E tem que fazer muita coisa, né. Agora tá bem simples. Eu só não sei se tem a possibilidade de transmitir ao vivo, né. Pode ser que sim, né, futuramente, ou agora, talvez tenha, algum app que faça transmissão ao vivo do áudio do jogo. E também, com o microfone, isso daí, com algum microfone externo, tipo o headset. Talvez, se não tiver, em breve, vai ter. Pra galera fazer stream aí de jogos de Android, sem precisar fazer gambiarra nenhuma. Porque, realmente, tava complicada a situação aí. E tem uma galera aí, na minha, ainda, que não tem suporte, né. O celular, o Android 10, ainda tá fazendo gambiarra aí pra fazer gameplays com o áudio do jogo. O áudio em alta qualidade. Essa motinha aqui é bem fraquinha, viu. Espero que eu consiga trocar logo ela. É, esse jogo não é muito difícil de juntar dinheiro, né. É, só ir passando as fases e você junta algum dinheiro, já dá pra pegar uma moto melhor, né. Talvez, daqui a pouco, eu consiga, né. Pegar uma moto melhor pra, é, terminar aí. Nossa, eu fiquei meio sem espaço ali, acabei tomando a decisão errada, né. Mas, vamos lá, né. Vamos tentar aqui. Terminar aqui, logo, essa. Geralmente, não vale a pena continuar, né. Geralmente, a gente não... Olha só, tá vendo, o tempo acabou. O melhor mesmo é começar de novo, né. Nossa, eu ia abrir uma... Cliquei na propaganda aqui, já. Sem querer. Então, vamos lá, continuar aqui. Reach, finish, line. Então, o objetivo aqui é só chegar até a linha de chegada, né. No tempo, né, claro. Tem um tempo aqui que a gente tem que ter... Muita pressa, quer dizer, muita agilidade aqui pra não perder o tempo. Então, vamos lá. E quando a gente passa muito perto, ele dá um bônus de tempo. Olha só. E o visual desse jogo é bem legal, né. Nossa, foi... Olhar pro visual do jogo, acabei batendo aqui. Um visual bem legal, tem isso. Coloca uma imagem de um céu aí, bem... Bem louco, né. O céu aí, bem nublado. O tempo acabou. Começar de novo aqui. Só tem que chegar... Tem que... Finish... Tem que chegar na linha de chegada no tempo, né. Reach the finish in time. Então, tem que chegar... No tempo certo aqui, ó. Tá começando a chover e trovejear agora, né. Não sei se... A chuva, de fato... Dá... Alguma dificuldade a mais, né. Se fica mais difícil de... Manobrar a moto aqui. Eu vou começar no início, né. Não vale a pena continuar. Então, vamos lá. Talvez vocês escutem algum barulho aí. De fundo, é porque... Eu tô gravando à tarde esse jogo. E aqui tem... Tá tendo uma obra, né. Bem ao lado aqui. Então, pode ser que dê pra ouvir alguma coisa. Mesmo com a janela fechada aqui. A galera gosta de... Fazer construções aqui. Vamos lá. Olha só aqui, ó. 10,1 segundos. Passando bem... Bem raspando aqui, ó. Então, esse é um bônus de tempo aqui. Pode ser que ajude no final, né. Se... Eu chegar muito... É... Atrasado aqui. Se eu perder tempo. Olha só. Essa moto aqui. É meio ruim de manobrar. Ela é meio lenta de movimento aqui, ó. Então, se eu precisar fazer uma nova muito rápida, eu não vou conseguir com ela. Então, eu tenho que trocá-la logo na primeira oportunidade. Aparecendo o dinheiro. Por isso que não vale muito a pena fazer muito upgrade nessa moto. Porque... Ela... Fica muito defasada. Não tem muita possibilidade de... De conseguir... Fazer um... Upgrades interessantes. Com ela. Então, vamos lá. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Eu não sei se... Se é relaxante pra vocês assistirem esse gameplay, né. Porque... Em alta velocidade, né. Meio... Talvez tenha pessoas que tenha... Uma... Agonia de ver, assim. Um jogo desse, talvez. Teve um dia que eu gravei um gameplay... Gameplay não, né. Um... Um vídeo. Eu pedalando, né. E a pessoa... Achou que... Tava muito... Eu tava pedalando muito rápido. E ela depois reclamou, né. Isso não foi relaxante, né. Porque... Ela queria que fosse mais devagar. Talvez esse aí não seja, né. Talvez esse aí não seja tão relaxante, assim. Em altíssima velocidade, né. Agora vamos lá. Tem que ultrapassar os carros, né. Tipo... Passar bem rápido, né. Eita... Complicado. Tá complicado aqui, viu. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos usar as duas mãos aqui no celular. Para fazer o movimento correto, né. Com precisão aqui. Nossa. Fiquei sem espaço aqui, ó. E o tempo acabou, né. Começando o começo. Chuva, 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 chuva. Não sei se vocês estão conseguindo ouvir aí o barulho da chuva, né. Vou tentar deixar o volume na edição, o volume que dê para ouvir também, né. Alguma coisa, mas que não fique muito roto. Para não ficar incomodando o barulho da moto, né. Porque o barulho da moto pode incomodar um pouco, né. O som do motor. Vamos lá. Então, se você chegou até aqui. Acho que já estamos chegando um pouco mais da metade do vídeo. Eu ainda não vou gravar muito tempo, né. Acho que já tenho aqui uns 13 minutos. Então, se você chegou até aqui, comenta aí. Cheguei até a metade do vídeo. Vamos ver agora. Olha só o visual, né. Agora já é um pôr do sol aqui de novo. É um pôr do sol bem legal, né. Você vê que alguns carros, eles mudam de faixa, né. Só que eles sinalizam, pelo menos, né. Olha só o caminhão mudando aí. Caramba, tem que frear aqui. Então, alguns mudam de faixa e a gente tem a noção. Na vida real, talvez os caras não dê seta, né. Geralmente, o pessoal dá seta. Mas, pode ser que os caras não dê. E aí, ó. Acidentes acontecem, né. Por causa disso. Nossa, olha. Fui muito rápido aqui. Mudei muito rápido aqui. Agora, essa moto aí já é muito melhor, né. Você vê que ela alcança velocidades muito maiores, mais rápido também. Então, a outra chegava com muita dificuldade assim por hora. Essa aqui, ela já alcança 142 por hora. E já tá tranquila aqui, ó. E agora, temos o tráfego na faixa, nas outras faixas, o tráfego contrário, né. Já aumentando a dificuldade. Algumas fases não tem tráfego contrário, outras tem, né. Então, essa aqui tem. Então, a gente... Olha só, foi fácil, né. Os anuncios aqui aparecendo. Parece outra moto já ali disponível. Agora vai aparecer todas as motos aí. Bom, pelo menos essa moto já é... Olha só, 4km em 90 segundos. Então, tem que ter uma meta agora de quilometragem, né. A meta agora não é ultrapassar. A meta é de... Tempo, né. 4km em 90 segundos. Vamos ver aqui. O tempo tá diminuindo. Eu tô ficando meio sem espaço aqui, né. Vamos lá aqui. Tem que ter muito cuidado, muito cuidado aqui, ó. Cuidado, cuidado na sua ultrapassagem. Fiquei sem espaço aqui. Sem espaço. Agora deu. Vamos lá. Let's go, let's go, let's go, let's go. Vamos lá. Volta a velocidade. High speed. High speed, high speed, high speed. High speed. E aí pode ser que eles entendam coisas totalmente diferentes. A legenda vai aparecer algo totalmente absurdo que não tem nada a ver. Então, é complicado. Eu tô tentando... Na verdade, eu vou tentar fazer isso de falar mais claramente nos vídeos pra não ficar muito enrolado, né, o que eu tô falando. Porque, às vezes, eu falo com a intenção de ficar muito claro mesmo, né, que é aquele famoso inaudível. Mas, geralmente, eu tento falar que dá pra entender, né, quem fala português entende. Mas, fica soando um pouco difícil de entender pra quem não fala português e pra um robô também, né, o robô que vai tentar detectar o que eu tô falando. Pode ser que ele não pegue bem. Mais uma missão completada. Subir pra nível 8. Olha só, apareceu já outra moto aqui, ó. Na verdade, não foi uma moto, foi uma habilidade, né, que é empinar agora. Que ele chama de Willys. Willys, Willys, Willys. Que é empinada, né, eu vou poder empinar agora a moto. Esse aqui é um jogo pra galera que gosta de... Galera do grau, né, que é o que uma pessoa chama. Gosta de fazer grau e... Que é acelerar a moto, né. Empinar... Ah, é. Uh, quase que eu bato agora. Vamos empinar agora a moto. É um... Manual... É um game dos... Os motoqueiros debochados, né. Reduzir aqui. É só empinar aqui, ó. Então, ele dá um bônus aí, né. E talvez no futuro ele tenha algum objetivo. Nossa, eu bati a... Não entendi por que eu bati. Porque eu passei rápido, assim, perto. Mas não sei se estava tão perto assim, não, viu. Enfim. Vamos lá. High speed, vamos lá. Vamos acelerar aqui, ó. Nossa, eu fui fazer graça e bati. Fui fazer graça e bati aqui. Tem muito cuidado, muito cuidado, cuidado. Tch, 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 tch. Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos ver aqui, uma oportunidade para empinar Deixa eu melhorar aqui o trânsito Ficar mais tranquilo o empino 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 Tio, 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 tio. Agora Pinano túnel é doido e doido e limpo no túnel Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go Cuidado aqui pra não bater Cuidado Reduzir aqui Ok, cheguei, let's go, finish in time, mission completed, mission completed Mission completed, which is finished in time Ok, vamos lá, tentar chegar a tempo aqui no final Bom, nós estamos dentro da cidade já aqui, ó Aí é que loucura, né? É só empinar aqui, ó Vou tentar aqui fazer um tempinho empinando Muito doido, muito doido É isso aí, acho que já estamos aqui no final do vídeo Se você chegou até o final Comenta aí, diz aí Cheguei até o final do vídeo É isso aí pessoal Ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado do vídeo Clica em gostei Se você curtiu E se você ainda não é inscrito Considere aí se inscrever no canal Pra ficar sabendo aí Pra ficar sabendo aí no seu vídeo Quando tem vídeo novo Então grande abraço pra todos E até a próxima Tchau, 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 tchau.